Bora, 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 bora. Vamos lá no NPC. Ah, não, peguei. Tem que pegar a arma aqui. Não peguei a... Não peguei a 139. Nossa, mano. No mínimo, no mínimo, no mínimo que vem uma Silver boa. Porra, pior é que vem aquelas porcaria de Silver ruim da porra lá. Aí sim, aí é pra chorar. Nem sei cadê a arma. Vamos lá, 139. 30 por 285. Mano, no mínimo tem que vir uma Silver boa, cara. No mínimo. Já tô até vendo, já. Ah, eu vou ter depressão, eu acho. Mano. Vamos lá, pegar no NPC aqui. Falar com o NPC. O NPC, Story. Ah, peraí, mano. Tá faltando item ainda. Ah, tá faltando item ainda, esse cara aí. Peraí, deixa eu ver quanto... Nossa, falta dois coisas ainda. Nem faltava... Tem 13 joias, mano. Falta duas ainda. Mano, eu achei que tinha mais, pô. Ah, não, peraí, peraí. As duas tá no inventário aqui, eu achei. Ué, eu achei que eu tinha as 15. Vamos lá, história. Agora deu, foi a 5. Reforjar. Sofie, sim. Boa, porra. Veio uma Bluey. Quase Golden. 99, 469. Quase Golden, mano. Por um, mano. Não veio Golden, mano. Por um dano, mano. Um. Vai tomando o cu, mano. Por um, mano. Por um. Por um, não veio Golden. Por um, mano. Por um, não veio Golden. Que droga. Ah, mas tá bom. É bem-vindo, quase o dano da... Da 149. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tá ruim, tá bom. Boa, boa.